Será que tudo que por nossa vida passa tem motivos e que só o coração é quem conhece o verdadeiro amor E as palavras tem poder, então baby fala pra mim que gosta de mim Baby fala pra mim que o tempo não mudou seu jeito de gostar E que ainda gostam de mim Eu sei que um gesto vale mais que mil palavras, mas é sempre bom a gente ouvir O eu te amo, eu adoro você, por isso eu quero ouvir você dizer Baby fala pra mim que gosta de mim Baby fala pra mim que o tempo não mudou seu jeito de gostar Será que tudo que por nossa vida passa tem motivos e que só o coração é quem conhece o verdadeiro amor E as palavras tem poder, então baby fala pra mim que gosta de mim Baby fala pra mim que o tempo não mudou seu jeito de gostar E que ainda gosta de mim Eu sei que um gesto vale mais que mil palavras, mas é sempre bom a gente ouvir você dizer Eu sei que um gesto vale mais que o tempo não mudou seu jeito de gostar E que ainda gosta de mim Que ainda gosta de mim Que ainda gosta de mim Obrigado.